Circula pelos grupos de WhatsApp uma mensagem do presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário, Luiz Aníbal Machado, dando conta de que a partir da meia-noite desta sexta-feira, os funcionários da Transporte Nossa Senhora das Graças, concessionária do transporte coletivo em Cachoeira do Sul, entrarão em greve geral e por tempo indeterminado. Amanhã a Intersindical já está fazendo um ofício para o Ministério Público do Trabalho e Ministério Público de Cachoeira, para a Prefeitura e para a mídia toda aí, comunicando que nós vamos parar os ônibus sexta-feira de madrugada. A partir da zero hora não vai ter mais ônibus. É insegurança da população devido à situação psicológica que estão os funcionários sem receber o salário e com tanto tempo de sexta-feira atrasado. Olha, o pessoal não tem condições. Agora comecei a conversar com eles, é uma turma me mandando mensagem, me cobrando que eu não estou fazendo nada por eles, que a família deles está passando fome. E eles estão trabalhando aí, cumprindo com o dever deles e estão passando fome. Então já conversei com os advogados lá de Passo Fundo, estão descendo amanhã para Cachoeira, amanhã de manhã vão estar em Cachoeira, já vão fazer o ofício e vão entregar direto para o Ministério Público, já estou fazendo a procuração, eles vão fazer a procuração e me mandam, eu assino e mando de volta para eles e eles vão entrar no Ministério Público, já vão avisar todo mundo aí para amanhecer sexta-feira em greve. Aníbal está em Brasília e por telefone afirmou que a Assembleia Geral da Categorista está marcada para amanhã, às 20h30 na Igreja da Penha, onde será votada a paralisação. O porta-voz da TNSG, Pipa Germanos, no entanto, afirma que o pagamento dos atrasados, que seria o motivador da greve, será concluído antes da Assembleia, descartando, portanto, qualquer possibilidade de paralisação. Há uns dias atrás foi pago 40% do salário e foi comunicado que até essa quarta-feira ou quinta iria ser pago o restante. Essa situação está difícil, a situação é complicada, porque, veja bem, em oito anos do prefeito Guinart, ele deu quatro reajustos. Então tu acha que isso não prejudica o emprego? A remuneração, não tem remuneração, não tem isso, e quando dá, dá permita ainda, dá menor do que o cálculo tarifário. Então isso é uma perseguição à empresa. Guinart fez uma empresa que era modelo se transformar numa empresa sem condições de estar cumprindo com seus compromissos em dia. Por quê? Não tem tarifa. É com qualquer um, se tu fizer um contrato e não receber o teu contrato, tu não consegue cumprir os teus compromissos. O porta-voz afirma ter sido tratado e acertado dessa forma com cada um dos funcionários, o pagamento em parcelas, e responsabiliza a administração municipal pelo não cumprimento dos compromissos com seus empregados. Então é muito difícil essa situação. A situação é complicada porque a empresa não recebe aquilo que tem que receber. E nós estamos esperando uma licitação desde maio de 2015. Agora com essa ameaça de intervenção, metade do pessoal não comprou o valor de transporte. Então está comprando agora. Eu vou comprar por quê se essa empresa vai operar? Começar a comprar agora. Agora está entrando dinheiro para poder pagar os funcionários.